Como alterar minha senha? Primeiro passo, você deve realizar o login normalmente na página inicial do site EAD-UNB. Depois, vá até o bloco Configurações, localizado no campo inferior direito e clique em Minhas Configurações de Perfil. Logo após, clique em Mudar Senha. Na próxima tela, aparecerá um formulário onde você deverá preencher os campos que pedem. Coloque a sua senha atual, digite a nova senha desejada e depois repita-a novamente. Não esqueça que a senha deve ser composta de, no mínimo, oito caracteres, uma letra maiúscula, uma minúscula e um número. Clique em Salvar Mudanças para confirmar a sua ação. Pronto! Agora é só utilizar a nova senha cadastrada.